Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar uma sauda de culinária A mochila que nós estamos trabalhando hoje É essa aqui, da página 23 E nós vamos fazer um bolo de cenoura Ai que delícia! É, porque os coelhinhos Dentro dos três coelhinhos da historinha Eles amam cenoura E a mamãe coelha faz o bolo de cenoura, não é? Olha só quais são os ingredientes que a gente tem aqui Cinco cenouras Olha, vamos voltar com a tia da Jair? Um Dois Três Quatro E cinco, cinco cenouras Para a gente fazer A gente vai ter que cortar a cenoura, tá bom? A gente vai cortar Vai poder bater no liquidificador São muitas cenouras, mas está bem gostosa Vocês se lembram da história dos três coelhinhos? Lembra? 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 Quando foi que a mamãe coelha fez o bolo de cenoura? Foi no final da historinha Quando o lobo contou a historinha Leu os livros da turminha toda Dos amiguinhos dos coelhinhos E para os três coelhinhos E para os três coelhinhos Olha só Quantas cenouras Eu acho que os coelhinhos vão amar de novo Olha só Depois que ficar todinha a cenoura A gente vai colocar aqui No liquidificador A gente vai colocar A gente vai batendo, né? A gente vai batendo Obrigada A gente vai fazer um barulhão Olha só E agora Qual será que é o próximo ingrediente da nossa lista? A gente Quatro ovos Vamos contar para a tia Najara? Quatro ovos Um Dois Três E quatro Quatro ovos Não, não foi para quatro Olha Um, dois, três, quatro Só que olha lá No modo de preparar Bater no liquidificador As cenouras Os ovos O açúcar E um óleo Então vamos lá Vamos colocar os ovos Um Dois ovos Três ovos Vamos lá E Quatro Quatro ovos Muito bem Agora qual que era o outro ingrediente? A açúcar Quantos açúcar? Duas xícaras Ou dois copinhos Um, dois Um Dois E agora O óleo O óleo é esse aqui Quanto são? Uma Uma xícara de óleo Será que tu vai cair? Tum 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 Laranja Agora é essa Laranja Laranja Olha Nossa Mas esse bolo vai ficar muito saudável Tem muita cenoura Agora olha lá Olha lá Vou mostrar para vocês Coloque essa mistura em uma tigela Cadê a tigela? Achei Vamos colocar aqui Tigela Tigela Na tigela Na tigela Na tigela Na jane Que cor que é Tigela 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 E o que está faltando no nosso No nosso bolo Olha lá E acrescente a farinha de trigo Cadê a farinha de trigo? Duas xícaras Olha só Uma Duas Vamos colocar aqui No nosso bolo Que delícia Vamos mexer E depois Vamos ver o que a gente faz Para o bolo ficar grande Fofinho E o que você vê que está faltando aqui? Uma boa Olha só Aqui Olha Diego Esse aqui Ele chama Fermento Ele deixa o bolo Gerdinho E fofinho A gente vai colocar Fermento Por último Depois que a gente Fecheu Olha só Como está ficando bonito O nosso bolo Nós vamos colocar Fermento Que é uma colher A tia A tia Agora a gente vai colocar O bolo Para Fermento A tia A tia A tia Depois Gente Olha só O que eu vou fazer depois O que eu vou fazer Vamos olhar aqui na nossa receita Está aqui a receita Vocês vão levar para casa E o pessoal de casa já tem O ar Olha só Vai pôr a massa em uma assadeira Untada O que você quer dizer com o cabo A sua A gente vai passar Manteiga Margarina Um pouquinho de farinha Para montar a forma Levantar no forno Mas essa parte Vocês não podem me ajudar Tá bom É só a mamãe Ou o papai Ou a duma Tá bom Porque senão é perigoso Então Depois de comer Vai ficar bem gostando Come e avisa Nossa tia Mas já é bom Que você é bom Tchau Tchau